fala galera do canal tecnologia radioativa hoje está falando mais uma vez aqui é o pedro e hoje eu vou estar dando pra vocês um método bem simples pessoal de como desfazer o rute em qualquer aparelho se você fez o rute pessoal pegou um aparelho de um amigo já comprou com o rute você não gostou não sabe o que é aquilo que remover você está no local certo e agora vou ensinar como remover esse app aí bom de mais nada você tem que baixar o super se o que é o gerenciador de rute eles têm na pré-história esse arquivo caso ele já tenha ou não temos que baixar mas caso já tenha vocês vão e abram ele normalmente e aí vocês vêm definições aqui ó e lá embaixo e rola tudo mesmo aí tem aqui ó remover o rute completamente ó e você não pensa que você liga lá lá tem aí só que você clica o continuar e aí vai desinstalar o rute completo e pronto pessoal agora é só é isso aí bem simples caso você esteja com dúvida e é isso aí galera quem gostou deixa o like se se inscreve no canal vai tá ajudando bastante aí e é só isso aí galera só esse vídeo fui valeu